Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de português? Hoje, vamos conhecer mais uma letrinha do nosso alfabeto, do nosso conjunto de letras. Vamos conhecer a letrinha W? A letrinha W, ela é uma letrinha um pouquinho diferente. Mas por que, Tia Carol? Porque ela possui dois sons. A letrinha W, ela tem o som do V e o som da letrinha U. O som da letrinha V, por exemplo, Valter, Vander. Dois nomes que começam com W, mas tem o som de V. Hum, qual letrinha U, Tia Carol? Por exemplo, ela geralmente é utilizada em palavras que se escrevem em inglês. O W, o que é o W, o que é o W? A letrinha W começa com a letrinha W, mas tem o somzinho do U. Fica aqui, Wend. Webcam. Webcam é aquela câmera de vídeo que geralmente o papai e a mamãe utilizam lá no computador. Webcam começa com W. W, essa aqui vocês conhecem. Wendie. Vocês sabem quem é o Wendie? A Wendie é aquela personagem da obra do filme de Peter Pan. Wendie começa com a letrinha W. E o Wendie vocês utilizam também no computador do papai e da mamãe. Windows. O Windows começa com W. É um sistema operacional. É um programa no computador que faz com que a gente consiga utilizá-lo. Fica aqui, Windows. Esse eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Wi-Fi. Quando lê, lê Wi-Fi, mas pronuncia Wi-Fi. O que é Wi-Fi, crianças? É uma conexão de internet. Quando vocês estão lá na casa da vovó, do vovô, vocês pedem o quê? A senha do Wi-Fi. Fica aqui, Wi-Fi. Por último, é um nome bem diferente. Eu acho que esse vocês não conhecem. Vulfenita. Vulfenita é um mineral encontrado na forma de um cristal. Vulfenita começa com a letrinha W. Fica aqui, Vulfenita. Crianças, agora que vocês já aprenderam algumas escritas com letra W, que tal a gente treinar o traçado? Vamos lá? A letrinha W, a letrinha W, a gente vai começar daqui. Ela desce. Ela sobe. Ela desce de novo. Ela sobe. Olha, a letrinha W. Se vocês olharem, ela parece um M de cabeça pra baixo. Vira? Também parece a letrinha V, crianças, que a gente acabou de aprender. Por que que parece a letrinha V, Tia Carol? Se você fizer assim, vira o V. É um V de mão dada com outro V. Dois Vs juntinhos. Muito legal, né, crianças? Querem ir de novo? Vamos fazer o traçado novamente. Vou fazer com meu dedinho agora. Vou pegar. Vou descer. Vou subir. Vou descer de novo. Vou subir novamente. Prontinho, crianças. A letrinha W. Muito fácil, né? Agora eu quero que vocês treinem lá no caderninho de vocês esta letrinha. Tudo bem? Então, atividade para treino no caderno sobre a letrinha W. Agora, vou falar um pouquinho do nosso livro de português. Olha só, vamos recapitular as atividades anteriores. Lembra que a gente estava falando sobre o cesto, sobre alguns materiais que é feito de forma manual, certo? Esse aqui é um cesto, todo trançado que geralmente os indígenas que fazem. Então, eu quero que vocês cubram o tracejado desse cesto e coloquem aqui nesse quadro em branco O que vocês guardariam dentro desse cesto? Eu quero que vocês tentem fazer a escrita do objeto que vocês guardariam nesse cesto. Certo? Essa é a página 105. Vamos para a página do livro de português 106. Temos uma tirinha, pessoal. Vocês estão enxergando daí? Olha só, a gente tem cada criança aqui, nessa tirinha, que é da Turma da Mônica, com o seu invento. Então, temos aqui o personagem Nimbus. Quem não sabe, Nimbus é um personagem também da Turma da Mônica, um pouco menos conhecido. Nimbus, para vocês aprenderem a escrita, começa com a letrinha N, depois vem o I de Igreja, depois o M de Macaco, o B de Bola, o U do Urso e o S do Saco. Nimbus. Aí vocês vão escrever o nome dele. O que será que Nimbus está fazendo com o papel? Observem essa imagem. Abaixo, eu tenho o Cascão. Cascão está também confeccionando. Gente, parece um cavalo que eles estão confeccionando. Só que o Cascão está utilizando outro tipo de material. Parece uma garrafa pet. Então, vocês vão colocar o nome dele. Cascão. Embaixo, é o Anjinho, pessoal. O que o Anjinho está fazendo aqui com as nuvens? Parece um cavalo, não parece? Vocês vão escrever o nome do Anjinho aqui. Nimbus, Cascão e Anjinho. Certo, crianças? Depois aí, em casa, quero que vocês pensem o que eles estão criando. E conversem aí com a mamãe, com o papai. Tentem inventar uma história para essa tirinha. Página 106. Vamos para o 107? Página 107. Que invenção é esta? Bom, vou ler um pedacinho do texto para vocês, crianças. O primeiro projeto de quem se tem notícia, data de aproximadamente 1490. Feito pelo inventor Leonardo da Vinci. Depois disso, essa invenção passou por vários aperfeiçoamentos. Até chegar ao modelo que conhecemos hoje. Crianças, o que vocês acham que é isso aqui? Essa invenção? Uma bicicleta. Muito bem, crianças. Olhem como era antigamente. Aí embaixo, nesse quadro em branco, vocês vão escrever a palavra bicicleta. Bicicleta começa com B. Certo? Bom, crianças, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.